Salve galera, aqui é Gravitar Eu tô aqui com o meu mano Mano, aí tu faz o AED, seu imbecil Não, que cringe, mano Como assim, cara? Eu vou apresentar pra você A gente tá fazendo vídeo pra rede, a gente não tá no Dória Aventurinha Eu vou me apresentar pra você Eu vou apresentar você, então Tá louco, cara? Você tá apresentando vídeo, cara? Vai se fuder, cara Medo de salão Salve rapaziada, aqui é o Gravitar Eu tô com o Aedes aqui A gente vai acabar jogando um aranzinho Eu vou tá no teclado e ele na mão E vamos ver o que que vai dar Ele vai tá na mão O que que eu falo, cara, nisso, mano? No mouse, cara Vai tá na mão Ô, eu tô gold no WhatsApp já Caralho, o WhatsApp O WhatsApp É o seu nível, velho É o seu, né Nossa, velho Olha lá, gente Isso vai muito aparecendo no vídeo Não vai, não vai Ah, não, eu vou dar doido Mano, não dá doido, cara Você quer jogar com o pai do verde? Ah, não Eu não tenho mais dado? Não tenho, né, cara? Já pega os óculos Tristana, Tristana, pega, pega, pega Não, que Tristana, cara Pega Não, tá só Tu acha, cara? Mano, isso é mais difícil, cara Tu tem que se levar aqui Eu vou jogar num negócio Que você vai jogar O pai cai? O pai cai É uma Tristana, cara Não, porque você ia pular Na hora que ele desce o dado Por que que eu via, cara? Que isso, mano? Controla a câmera direito aí, pelo amor de Deus, mano Parece que tá... Você é louco, velho O que tu quer, moleque? Que eu jogue a câmera na terra Vou jogar que nem eu for Então Ó Tá suado Trilhando solo aqui no barulho Pula, pula, pula Mas isso é eu? Isso é isso, flecha, flecha Tipo, charme Cara, sério, você não tem reflexo? Mano, você não tá botando o mouse pra eu flechar Então eu ia flechar aqui, cara Eu bodei aqui Eu bodei aqui Ah, isso aqui tá com o Pigamp, velho A gente me lixa Não, nossa compra tá uma suave, cara A gente não tem um tanque Os caras tem um tanque Vai, vai, vai Vai, vai Área, área Pula, pula, pula Relaxa Ah, papai Tão pegando jeito, velho Vai, vai, vai Dá um problema Não vou pular, cara Tá louco Não, cara, não pertene espaço Não, 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 não Vai, 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 bate Nossa, você é louco, filho Você pode flechar já, tá? Que flechar, cara? Tá louco? Olha, mano Pula, pula, pula Pula, pula Pula, pula A Samira deu o peito Deu não, deu não Mas seria roubado Tá, ele tá ficando forte Tá suave Vou até comprar isso aqui Porque se eu comprar um item que é usável Você não vai conseguir usar Sei lá, mano Olha o jeito que você controla, mano A câmera tem que tá aqui, ó Centrada no personagem Vai, vai, vai Não, não Não sei o que é tem Mas dá um outro ataca suave, cara Não, não quer flechar, né? Não quer flechar Nossa senhora, velho Eu sério, mano O que você achou que ia ter na boche, cara? Vai Mano, flecha e bate no cara? Tá suave Vai morrer pra bomba, cara Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Como não? A gente acabou de matar um cara, velho Como é que você não queria pular? A gente acabou de matar um cara Mano, você é muito troll, cara Mano, espera o Mastery, velho Vai, 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 vilão Será que você deu aí no cara? Nossa, velho Olha o que eu deu aí no cara Pula, cara Eu achei que nós ia matar Pior que eu não posso ir clicar no barra FF aqui Dava pedir pelo mouse aqui, ó Tchau Dava pedir pelo teclado também Vai, bota aí É muito cedo aí Quando é que nós vamos dar FF na hora, mano? Acho que é agora, hein? É essa vez que a gente finge Primeiro, amei Que nós usamos a sinergia Boa, pai Nossa, dá muito dano, velho Olha, ele tá fazendo a P, porra Mano, se você segurar Faz espaço de novo Vou te dar um tapa Mano, olha o seu controle de câmera, velho Como é que você não quer acabar esse espaço, cara? Por que, cara? Você tá trollando Os caras tão na frente E não tão atrás, mano Mano, mas tá muito ruim isso, velho Parece que eu tô jogando Sei lá, velho Seu Severino, cara Tem quantos anos? 80, cara? Como assim, cara? Vai, 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 vai Vou colocar na canina Nossa, assim, ela sentou agora Vai, vai, vai Dá um erro, cara É você que tá no fogo Mano, mas você vai Tá clicando nele, cara Nossa, você é louco Nossa, é muito troll, cara Você tá entendendo Mano, você precisa Clicar no cara Pra dar o erro Eu tava clicando, cara Ai, cara Que difícil Isso é muito troll Burro, desgraçado, velho Vai, pô, peraí Nossa, cara Eles levam na sinhida, velho Mas tá chorando Vai, vai Vai A gente não pega uma aqui É isso que tá sendo o problema Mano, mano Tô com 10 assiste, velho Pior que tá pro pai mesmo, né? Mano, ó Dá o W Flecha pro lado Vai, vou clicar Vai, vai, vai Nossa, menina Nossa Subiu Esse é o cara Mas aí, eu achei que tá matando, cara É por isso que eu não te sigo, cara Sério, velho O cara chega e mandou um WTF, velho O cara, tipo, tá achando que nós vamos jobada, mano Será que nós esperamos na base, cara, no gold, velho? Mandou 200 Nós esperamos até o fim do jogo, hein? Já espera essa merda acabar Isso sim, velho Ó, flecha na área? Ó E flecha pro lado? Dá W, flecha pro lado? W, flecha pro lado Mata Nami, mata Nami, mata Nami Cara, você é muito lerdo, viado Flecha? Eu queria que eu fizesse, cara Olha, você foi show, mano Seu jogado desgraçado Nossa, eu nunca perdi o jogo Eu sou Porra, você não aceita nada, velho Como assim? Meu moleque É point and click Como é que eu não acerto nada, cara? Nossa, desculpa, seu desgraçado Ai Mata o cara Olha isso Nem posso ser a size kill Mano Eu tomei CC, velho Eu já tô morto, mano Pega um life's wave aí Pula Pula, pula, pula Aperta uns botão Só demorou 3 segundos, né? Já pode ligar o que pro farm? Já liguei o animal Teta Ai, ó Nossa Tenta aqui do cara, velho O cara tá vindo na bala, mano Essa Samira, velho Nossa Nossa O cara virou um patê ali, velho O cara virou um saco Nossa, o cara virou um patê ali, velho Pô, pior que nós tá pegando o jeito e tamo ficando forte, hein? Será que dá, velho? Não Dá, cara FF, por favor Pô, o que que são essas barrilhas embaixo da aguinha? Eu aprendi a dar FF só com mão Agora quando eu estiver trolando, eu vou ficar só com uma mão e FF no bagulho Pô, por isso Calma, calma no seu filme de trofeiro Cara, 4, 11, né? Isso aqui tá pior do que beber óleo quente na garrafa, velho Isso aqui vai ser um desgraçado ruim, velho O que você... O bicho virou... Ô, mano, sério, velho O que que vocês me botaram pra jogar com esse cara, mano? Não tinha um índio pior, não, mano? Então foi isso, galera Infelizmente não me avisaram que eu ia jogar com um corno no teclado Eu tava pensando nela, não consegui apertar nenhum botão E deu isso aí, né? Uma bela de uma tragédia Infelizmente foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí no vídeo e se inscrevam no canal Mano, cala a boca, mano Você é muito engraçado, mano Mano, repara essa porra aí, cara Vai se foder, seu desgraçado Mano, repara essa porra aí, cara